Fala moçada, agora a gente vai aprender a tabuada do 6, olha só, eu coloquei a tabuada do 5 para a gente conseguir fazer a tabuada do 6, então a tabuada do 9, a tabuada do 8 e a tabuada do 7, para quem não viu, está no Instagram algumas dicas, dica de um minuto para você realizar, agora a tabuada do 6, olha só, eu coloquei a tabuada do 5, é simples, é de 5 em 5, olha só, 5 vezes 1, 5 5 vezes 2, 10, é de 5 em 5, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, é 30, 5 vezes 7, é 35, 5 vezes 8, é 40, 5 vezes 9, é 45, e 5 vezes 10, é 50, Léo, mas na tabuada do 6, sim, mas você fazendo a tabuada do 5, você consegue fazer a tabuada do 6, olha só, você vê que o 6 ele multiplica por 1, multiplica por 2, multiplica por 3, e assim sucessivamente, então, 1, 5 vezes 1 é 5, então você vai colocar o 5, mais 1, 5 vezes 2 é 10, então, no lugar do 6 vezes 2, a multiplicação por 2, você vai colocar o resultado, 10, mais o número que está multiplicando, multiplicando por 2, 5 vezes 3, é 15, então, no lugar da multiplicação do 6 vezes 3, você vai colocar o 15, mais o 3, 5 vezes 4 é 20, então, você vai colocar aqui, 20, mais o número que está multiplicando o 6, sempre o número que está multiplicando o 6, com a multiplicação do 5, o resultado do 5, beleza? 5 vezes 5, 25, então, aqui 25, mais 5, 5 vezes 6, 30, então, aqui você põe 30, mais o 6, 5 vezes 7, 35, então, você vai colocar aqui, 35, mais 7, 5 vezes 8, 40, você vai colocar 40, mais o 8, 5 vezes 9, 45, então, você vai colocar 45, mais o 9, e por fim, 5 vezes 10, 50, você vai pôr 50, mais o 10, agora a gente vai somar, 5 mais 1, 6, 10, mais 2, 12, 15, mais 3, 18, 20, mais 4, 24, 25, mais 5, 30, 30, mais 6, 36, 35, mais 7, 42, 40, mais 8, 48, 45, 45, mais 9, 54, 50, mais 10, 60, e aqui a gente finaliza a nossa tabuada do 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, 64, e 6 vezes 10, 60, beleza, moçada, fique com Deus, um forte abraço, e até a próxima, valeu!